Senhoras e senhores, a última gameplay, última gameplay que vai ser gravada nesse estúdio aqui, ó. Cadê a estante? Cadê minhas action? Ó, tem umas caixas no chão aqui, a TV ainda tá aqui, que ela vai por último. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou o Patife e, como eu falei, essa é a última gameplay aqui do meu canal... É... do meu canal, não. Ô, calma aí. Última gameplay que eu tô gravando nesse estúdio. A próxima gameplay já vai ser do estúdio novo e, no vídeo de hoje, vai ser Harry Potter campeões do quadribol. Lançou semana passada, a live bombou. Então, queria agradecer já todo o feedback de todo mundo que colou na live. E agradecer em especial a Warner pelo apoio e patrocínio deste vídeo, né, e toda essa parceria, né. Então, é o último vídeo nesse estúdio, então agradecer também a Warner por todo esse período aí, né. Grande parte dessa estante aqui era composto por figuras e coisas que vieram da própria Warner, né. Então, só agradecer mais uma vez a Warner por todos esses anos de parceria aí. E são a última gameplay gravada aqui no estúdio, tá. É isso. Tamo junto, Warner. Obrigado pelo carinho, né. Bom, é o seguinte. Hoje eu vim trazer dicas pra você jogar aqui o Harry Potter campeões do quadribol, certo. Não sou o melhor jogador do mundo, mas eu sei que a galera tá tendo bastante dificuldade com o jogo. Ele tem uma curva de aprendizado bem complicada, né. E tem muita coisa pra fazer, né. Então, pra você que não tá ligado como é que ocorre, né. Você compra o jogo, né. Ele tá disponível na PSN Plus esse mês. Se você tiver vendo esse vídeo de lançamento e tiver PSN Plus, vai lá resgatar, né. Mas ele tá sendo vendido também pra PC, pra Xbox One, Xbox Series. O PlayStation 4, né, também recebeu o jogo. Então é isso. É PlayStation, Xbox e PC, tá bom. Então, só ir lá pegar e jogar. E, mano, não tem micro transação nesse jogo, tá. Qual que é o negócio? Agora, no lançamento, mano, você vai ter acesso a todos os itens, a tudo do game já, né. Então, é o próprio passe de temporada, né. Até os tiers mais altos e tal. Ou mesmo as coisas do mercado. Tudo isso são moedas que você ganha jogando, né. Então, eu vou ensinar de novo algumas dicas pra vocês. A gente vai jogar uma partida aqui no Copa do Mundo. Só pra vocês verem também dicas em game. Mas, mano, a primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês é a parte da minha equipe, tá bom. Primeira dica do jogo. O que eu tenho pra dar é, jogue sozinho todas as etapas da campanha, tá bom. Então, aqui é o tutorial. Você vai ter a Taça Quadribol da Casa Hogwarts, a Copa Tribut de Quadribol e a Copa Mundial de Quadribol. Jogue todas, tá. É muito importante e que você jogue também em várias dificuldades diferentes, tá bom. Então, jogue em todas as dificuldades do jogo, tá. Por que você vai jogar isso em todas as dificuldades? Porque aí você vai liberar os recursos que você vai utilizar para melhorar a sua equipe, tá bom. Como que funciona a gestão da equipe. Isso é uma coisa que eu demorei um tantinho pra entender. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, tá. A gente tem três artilheiros, tá bom. Então, vocês vão ver que na parte de cima ali estão os artilheiros. E a gente tem as outras três funções. Então, tem o goleiro, tem o batedor e tem o apanhador, tá bom. Você vai fazer, ou seja, quatro builds diferentes, tá. Você vai fazer uma build pra todos os artilheiros. E uma build pro goleiro, uma build pro batedor e uma build pro apanhador, tá bom. Quando você clica aqui na parte de desempenho, você tem as três árvores dos artilheiros. Então, por exemplo, eu tenho dois pontos aqui de controle da goles. Se eu for em outro artilheiro, dois pontos em controle da goles, tá vendo. Outra coisa, vassoura. A vassoura também influencia no seu desempenho, tá bom. Então, você precisa upar as vassouras, tá. Então, você clica, por exemplo, aqui. A Clean Sweep, ela minha tá nível 5, tá. Vamos pra outra. A Comet, a Comet tá nível 1, que nem vocês podem ver ali. E pressionando o X, né, no controle aqui de PC ou o quadrado no Playstation, você vai fazer o upgrade dela e ali vai aparecer aonde ela vai melhorar. Então, no caso, a Comet, ela vai melhorar durabilidade e agilidade, tá. Então, por exemplo, eu tava montando isso, né. E aí o pessoal falou, Patife, no seu goleiro, coloque uma vassoura que te dê mais resistência, mais durabilidade. Então, falaram pra eu colocar durabilidade e agilidade. Por quê? Porque o goleiro tem que andar pelos três gols, certo? Não é o melhor caminho pra você jogar no goleiro. Porque se você apertar Y, você pode ver os detalhes. Então, o agilidade, ele tem, na verdade, uma questão de reativação da esquiva e velocidade da manobra. Ou seja, virar no analógico. Então, você não quer agilidade no seu goleiro. O que você quer no seu goleiro é velocidade de aceleração. Que é aquela que tá no cantinho inferior ali, esquerdo. Por quê? A aceleração é o tempo que o seu personagem vai levar pra chegar na velocidade máxima. O goleiro, ele é o tempo inteiro a aceleração. Você não precisa de velocidade máxima com ele. Você precisa de aceleração, tá bom? Você não precisa de derrapagem, você não precisa de reativação, nada. Você precisa de durabilidade pra não derrubar no seu goleiro. E velocidade, tá bom? Então, essa já é a primeira dica. Você entende a necessidade dos seus personagens e coloca cada um com sua função, certo? Então, por exemplo, o apanhador, né? O apanhador, eu preciso de uma vassoura que me dê o máximo de velocidade, tá? O ponto é, como vocês podem ver ali, ó. Eu não sei qual delas que vai me dar necessariamente o máximo de velocidade. Ó, provavelmente vai ser essa legado aqui, ó. Porque ela já tem velocidade máxima muito alta, mas a aceleração dela é muito ruim. Então, eu posso dar um preview upgrade. Como vocês podem ver, a gente pode ver desde a barrinha mais simples com uma barra melhor, né? Então, no caso, eu acredito que realmente, pro meu apanhador, a melhor vassoura vai ser... A princípio, me parece que vai ser alegado, tá? Provavelmente, cara. Inclusive, provavelmente. Até que não tá melhorando a velocidade máxima, né? Essa aqui, ela tá já naquele velocidade máxima? Eu não sei. Tem que ver. Tem que ver. Vai ser uma dessas duas aqui. Mas eu acho que pode ser alegado, né? De todo jeito, só tem um jeito de descobrir, né? Então, fazendo os upgrades, né? E aí, você vai gastando aquele recurso... Ó, a velocidade máxima. Então, ela já vai ficar melhor, já vai ser a melhor pra ele mesmo, ó. Beleza, aí acabou o meu recurso, que é aquele recursinho ali, que é o primeiro dos recursos, tá bom? Várias maneiras de ganhar, mas, em resumo, vai jogar que você vai ganhar o recurso, tá bom? Então, agora eu coloquei a legado no meu apanhador, certo? A legado vai ficar só pro meu apanhador. Todos os outros vão manter as suas outras vassouras, tá? Então, ó, ela manteve aqui a estrela cadente, aqui manteve a estrela cadente e aqui manteve clean sweep, tá? Outra coisa, pros batedores, pros artilheiros, você faz uma build, ela vai contar pros três, tá? Então, não dá pra colocar vassouras individuais nos seus artilheiros. Todos os artilheiros compartilham da mesma vassoura, tá bom? Então, de acordo com a sua estratégia, monte e escolha uma vassoura pros artilheiros, mas, monte a estratégia individual pra eles. Outra coisa, o ponto da build, ele é compartilhado. O que eu quero dizer? Quando você tem aqui um ponto de habilidade, se eu tirar esse ponto, ele vai sobrar ponto pra outro personagem, tá bom? Então, no caso, é aqui, tá? Por que que isso é importante? Existem algumas funções que são primordiais. No caso, o artilheiro, eu acho que ele é primordial, tá? Então, é importante você colocar ponto. Mas, mais do que o artilheiro, eu acho que o mais importante você colocar ponto são goleiro e apanhador. Por quê? Por mais que você não queira jogar com eles, eles vão executar a função deles em campo, tá? Goleiro, então, é o que nem se fala, cara. O goleiro, eu recomendo muito que você coloque o máximo de pontos possível no goleiro, tá? Dá uma olhadinha em todas as habilidades. Então, eu, por exemplo, coloquei ser mais efetivo na defesa, né? E eu vou colocar também agora uma parada de porrada também, porque os caras no online batem muito no goleiro, tá bom? Então, upe seu goleiro e upe o seu apanhador, tá? Por quê? O apanhador você vai upar pra jogar a campanha, enquanto o goleiro você vai upar pra jogar o mult... É tudo, tá? O goleiro é, mano, muito importante. Então, coloque todos os pontos possíveis no seu goleiro, tá bom? E aí, quando sobrar, vai colocando no artilheiro. Patife, mas e os outros? Mano, depende do que você mais gosta de jogar. Quando você for jogar o online do jogo, você vai clicar em jogar, multijogador. Você vai escolher ter duas funções no jogo. Uma delas sempre vai ser artilheiro, então você sempre vai jogar com artilheiro, só que você vai escolher a outra função. Então, por exemplo, se você quer jogar de apanhador, coloque seus pontos no apanhador. Então, se você jogar de artilheiro e apanhador. Se você é bom no gol, coloque seus pontos no artilheiro e no goleiro, tá? Sempre precisa de goleiro, tá bom? E o mesmo para o batedor. Não, Patife, eu quero ser batedor no jogo. Então, coloque pontos no artilheiro e no batedor, quando você vier para o online, tá? Só que para o modo campanha, o ideal é que você coloque os pontos principalmente no apanhador e no goleiro. O goleiro porque você não vai querer ficar jogando de goleiro. E o apanhador porque, na hora que o pomo sair, você vai ter que usar o apanhador, tá bom? Monte sua build direitinho. Lembrando, você pode personalizar o visual de todos eles, né? Inclusive, tem aqui os personagens especiais, né? Caso você queira colocar, que são muito bonitinhos. Eu só não vou colocar porque eu estou colocando todos os meus que estão usando o gorrinho de cabeça de Sonserina, tá bom? Só para vocês saberem que é o meu uniforme, né? Então, eu montei o uniforme, mas você pode montar ele do jeito que você quiser, tá bom? Enfim, lembra sempre de olhar aqui e trocar seu quadrinho, né? E pegar todas as recompensas. E lembra sempre de ver os desafios também, ó. Tem os desafios diários que sempre vão valer as chaves, né? E as chaves são super importantes porque com a chave você vai pegar os personagens especiais aqui no cofre. E são caros, ó. É muita chave para pegar eles, certo? Então, fique de olho na aba de desafios aqui. O de semanal e o de carreira também, tá bom? O de carreira é o mais tranquilo de você concluir que você vai fazer jogando single player a maioria deles. Aliás, todas as pessoas vão jogando single player, tá? Online é bem difícil, tá, galera? É realmente muito boa. Fechou? Vamos para o jogo, então? Vou dar umas diquinhas agora em game. Vamos pegar aqui na Copa Mundial de Quadribol. Obviamente que eu vou com o Brasil te colocar na dificuldade. Cara, eu cheguei na final e perdi. Jogo todo dublado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá legal essa apresentação. A Copa Mundial de Quadribol é o maior teste para um time. Nações do mundo bruxo inteiro mandam seus melhores jogadores para competir pela glória internacional. Será que seu time se destaca e se torna o supremo campeão do quadribol? E vamos lá. Sua primeira partida da Copa será contra o México. Você tem alguém no elenco à altura do apanhador deles? Ah, filhão. Sou mais alto. Quem não está começando? Ué? Jogo? Vamos lá. Então é o seguinte. Estou numa dificuldade meio alta, então talvez eu pause para conversar com vocês. Tá bom? Primeira dica que eu vou dar logo de cara é... No single player funciona muito você ficar ou em cima ou embaixo. Na hora de atacar, voa alto e desce na hora de fazer o arremesso. Tá bom? Essa é a principal dica que eu vou fazer para você... Que eu vou dar para você fazer gol. Ai! Desviou um pouco antes. Mano, tomou porrada? Troca de artilheiro, tá? Eu acho que é uma dica melhor. Vamos esperar eles começarem. A bola vai estar com o goleiro. Ele vai tocar. E agora a gente vai tentar fazer aqui, ó. Uma doideragem, ó. Opa, erraram. Sempre volta a marcação para trás do meio de campo, tá? Bosta. Beleza. Foi bom. Abriu o placar. Tá muito bem demais, tá? Cadê minha exibiçãozinha? Dá um tchau para a galera. Alô, galera! Vamos lá. Vou mostrar outras dicas para vocês. Então, ó. Volta para trás do meio de campo. Vê aonde a bola vai, ó. A bola passou ali. O cara está vindo por aqui, ó. Ó. Errei! Mas a bola ficou ainda. Beleza. Opa. Vambora. Cara, quando você está muito atrás, tenta tocar bem a bola, tá? Ó. Tocar a bola ajuda muito. Não deu tempo. Eu queria mostrar para vocês agora a função de derrapagem. Cara, quando você coloca para derrapar, o seu personagem vai ficar indo reto e você vai controlar só a mira dele, tá? Então... Aqui. É embaçado. Os caras atacam muito, mano. Vamos esperar a bola tocar de novo. Vamos ver se a gente consegue, dessa vez, fazer o movimento, ó. Vai sair do goleiro. Vai para alguém. No online, isso aqui não funciona muito porque os caras tocam melhor a bola. Ó. Já roubei. Ó. Derrapei. Eu posso controlar livremente a bola, tá vendo? Sem sair do ângulo que eu estou indo. Então, essa é uma boa hora sempre de você derrapar. Mas tem que ser meio em cima da hora. Por quê? Porque se você não derrapar na hora certa, você vai ficar sem energia e vão roubar a sua bola, tá? Então, sempre que você estiver indo para a direção do gol, lembra do derrape, tá? Vou tentar de novo fazer aquele esqueminha, ó. Opa, mano. O cara do meu time me atrapalhou. Ah, mas deu certo. Eu tenho recuperado. Pombo vai surgir. Dá para ficar tranquilo. Não precisa ter pressa para ir para o apanhador, tá? A não ser que você esteja no multiplayer. Aí você vai ter que acelerar. Fiz o gol. Vou para o apanhador. Ele já achou o pomo dourado. Dica de pomo dourado, tá? Dane-se alguns aros. Você não precisa pegar todos os aros, tá? Você tem que ficar o mais perto possível do pomo. É muito melhor você ficar perto do pomo do que você ficar pegando todos os aros, tá bom? O mais importante é você estar muito perto do pomo o tempo inteiro. O aro do pomo vai te ajudar quando você estiver aqui na trilha dele para você não perder a barra de energia. É isso que o aro faz. Mas, mano... Não tem problema perder anéis, tá? É bem tranquilo de recuperar. E, ó, vocês podem ver que eu já estou bem na frente, bem tranquilão. Lembrando que eu estou upado, tá bom? E é o seguinte, mano. Eu vou pegar esse pomo aqui. Ah, meu Deus! Derrubaram o meu apanhador azedor. O que você vai fazer? Jogue de batedor. Procura o olhinho. Está vendo o olhinho? Não, não é esse. É o olhinho. Ó, ele é o batedor dos caras. Eu vou só cornetar ele um pouquinho. Ó, o olhinho. O olhinho é sempre o apanhador, tá bom? E aí o negócio é o seguinte, mano. Derrubou seu apanhador ou você está perdendo no apanhador, segue o apanhador dos caras, ó. Vou começar a dar balaço nele. Ó, primeiro balaço. Eu vou atrapalhar ele, tá? O batedor, ele tem essa função aqui. Principalmente, ó. Dei socão. Eu vou atrapalhando ele, mano. Se derrubarem o seu apanhador ou se você estiver perdendo muito, o cara chegou na metade da barra e você não está nem no começo ainda, cara. foca em atrapalhar o apanhador deles. Tá, ó. Estou com o balaço. Tomou o balaço. Ó lá, ó lá. Olha que bobão, ó. Tomando soco pra caramba. Perdi ele. Perdi, perdi. Eu não sei se eu derrubei ou se eu perdi ele. Aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Vou puxar o balaço. Ó. Derrubado. Certo. Agora eu tenho tempo tranquilo pra ser meu apanhador e pegar tranquilão. Ó que beleza. Isso aqui serve pro multiplayer também, tá? Inclusive, no multiplayer, a galera já está fazendo muito isso. Ficou azulzinho. Se você quiser ficar apertando o botão de pegar, ficou azul, fica apertando o botão de pegar sem parar. No meu caso aqui é o R2, tá? Pra você alcançar o pomo dourado o mais rápido possível, ó. A bola saiu. A gente antecipa um pouquinho. Vim por baixo. O passe rápido é um negócio que eu demorei muito pra aprender a fazer, tá? Mas é um bagulho super funcional também. Agora eu errei. Porque eu não derrapei. Viu? Se eu tivesse derrapado, eu tinha tido mais controle da mira, né? Mas tudo bem. Mas mais uma vez, vamos aqui jogar aqui, ó, na câmera. Vou fazer o girinho. Vamos ver se eu consigo alcançar ele. Azedou pra caramba, mas meu goleiro vai pegar. Não pegou nada. Ó, os caras passaram a bola ali em cima do... Golaço. Me perdi todo nessa aqui, né? Os caras estão jogando muito balaço. Tá complicado. Esperar um pouquinho. Pediu o passe aqui no meio de campo. Vou ficar parado. Acho que não veio, hein? Tá surgindo mais um pominho. Eu nem vou me encanar muito, porque tem que achar o pomo a princípio. Ó. Ó. O que que é isso, né, paizinho? Lembrando, quando você estiver no multiplayer, né? E você for ser atacado assim, fica um rastro amarelo pra onde você tá mirando, né? Pro goleiro ter chance de defender. Então super vale a pena você se preocupar com... com essa movimentação, né? Tá 90 a 10. Eu nem vou encanar com o pomo, não. Se tudo der certo, eu roubo essa bola agora e faço gol, ó. E a gente vai já eliminar o máximo. Opa! A gente vai eliminar o México. Caraca, esse maluco foi rápido, mano. Normalmente eles vêm mais reto aqui. Tomou. É nóis. Gastei muita energia pra recuperar a goles. O ideal agora era eu encontrar algum outro jogador. Não vai rolar. Hum, olha os anéis. Viva um bom goleiro, né, mano? Opa! Hum, mosquei. Demorei demais pra esse arremesso. Deixa eu ver se eu consigo roubar essa bola aqui. Acho que vai rolar, hein? Não vai, não. Tô correndo, só falta mais um minuto. Ui! Tô muito pra trás. Um minutinho. Será que tem chance dos caras pegarem o pomo? Tem que fazer o gol agora. Vou jogar bem pra cima. Caraca, os caras ainda vão fazer 40, acreditam? Pensei que eu ia eliminar eles. Não vai rolar, não. Arremesso bem merda. Deixar a bola rolar. Tentar ir por cima e eles vão pegar. Que pena. Na hora do gol eles vão pegar. Ai, que raiva. Eu ia finalizar o jogo agora, mas tudo bem. 30 segundinhos. Bom, não tem mais como o México ganhar. É importante você pontuar bem aqui nesses torneios single player, né? Porque é acumulativo os pontos. Mas eu acho que vai dar pra gente acabar agora, se tudo é certo. Preparei o arremesso. Desci. Finalizado. 100 a 40. Todas as dicas passadas. Link pra você comprar. Harry Potter, campeões do quadribol. Agora mesmo, tá? E acho que com isso aqui eu passei um básico. Tá bom? Se você quiser mais, próxima gameplay vai ser do meu estúdio novo. Obrigado mais uma vez, Warner, pelo apoio sempre. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Valeu. E tchau.